Reaja Reaja Não é hora de você entregar os pontos Reaja Saia dessa frustração Se levante desse chão Erga a cabeça Reaja A última palavra Quem diz não é você Reaja Tenho sonhos, projetos tão lindos Não quero te perder Sua vida tem valor pra mim Sou teu Deus Sou teu Pai Te amo mais que tudo Te quero mais que tudo Sou teu Deus Sou teu Pai Saia desse quarto escuro Vem pra fora Eu te seguro Reaja 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 A última palavra A última palavra Quem diz não é você Reaja Reaja Te amo Te amo mais que tudo Essa alma cura no teu coração Esse choro sem explicação Reaja 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 Essa dor que bate no teu peito Muitas vezes bate no teu peito Muitas vezes bate o desespero Reaja 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 Sou teu Deus Sou teu Deus Te amo mais que tudo 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 Sou teu Deus Sou teu Deus Sou teu Pai Saia desse quarto escuro Vem pra fora Eu te seguro Reaja 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 Reaja